A polícia procura pelo suspeito de executar um jovem de 23 anos em São Paulo. Segundo a investigação, o crime foi uma vingança, porque a vítima protegeu a irmã de um relacionamento antigo. Acompanhe. Meu irmão não era nenhum bandido, ele não atrasava o lado de ninguém, meu irmão era trabalhador, ele não fazia mal para ninguém. A declaração é da irmã de Felipe Cesario, de 23 anos. Enquanto ele estava sentado na recepção de uma borracharia, esperando para trocar o óleo da moto, dois homens chegaram em duas motos. Um deles tirou o jovem do local e atirou. Me mandou quatro tiros, quatro tiros, quatro tiros. Eu estava com a minha mãe sentindo televisão, aí eu saí para fora para ver, aí quando eu cheguei, ela estava no chão, a pessoa. O motivo do crime seria uma desavença que começou há mais de um ano. O cabeleireiro do bairro queria namorar a irmã de Felipe e se aproximou dele para chegar até a jovem. Mas Felipe se recusou a ajudar o rapaz. Ele estava passando para quem ele confiava na situação. Ele falou para mim sobre esse rapaz que estava se aproximando dele para poder chegar até a irmã dele. No começo do ano, o cabeleireiro teria ido até a casa dos irmãos armado com um revólver. A polícia foi chamada e prendeu o homem em flagrante. O homem pagou fiança e foi liberado pela justiça. Depois de deixar a prisão, o cabeleireiro passou a cobrar da família não só o valor da fiança, mas também o do revólver que foi apreendido pela polícia. Como Felipe se recusou a dar o dinheiro, o suspeito enviou um áudio ameaçador. Falou que não teria nada para me pagar, então suave. Agora eu vou fazer meu correio. Só não quero ver ninguém na minha porta agora chorando. Muito malandrinho. Agora eu não vou trocar ideia com ninguém não. Não quero nem ideia com ninguém lá. O próximo passo da investigação é ouvir testemunhas e pessoas mais próximas a Felipe. Só quero que essa pessoa pague. Só isso, mais nada. Justiça pela vida do meu irmão. Porque ele tirou uma vida, né? Tirou um pedaço da gente. Destruiu uma família. Acabou tudo na vida da gente. Tirou um pedaço da gente.